Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRGGAMES, link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo de Gears of War 4. Este que eu acredito ser o último, né? Estamos aí na última parte, no último ato do game. Eu espero que vocês tenham gostado até agora. Eu tô adorando. Então, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like pra dar aquela baita força. Se ainda não é inscrito, se inscreva. E se quiser patrocinar o canal, o botão Seja Membro tá aqui embaixo, beleza? Bora lá? Vamos continuar a nossa aventura? Então, vem comigo. Vamos que vamos! Ato 5, capítulo 2, Matando o Tempo. Bora lá! Deixar uma torreta aqui. Vou deixar a outra aqui. Acabou. Cuidado! Cuidado! Cuidado, saiam! Cuidado, saiam! Cuidado! Cara, este bagulho regaça essa morte. Trono é batido. Quem que tá atirando? Precha nas defesas! Acaba com eles! Opa! Já era! Cara, essa arma é muito boa! Venham seus bichos feios do caralho! Venham nos pegar! Já era mais um! Nubes! Não é só isso! Construa e conserte o que puder, antes que mais venham atacar! Colocar uma torreta agora pro outro lado! Acabou! Vem! Opa! Não! Precisa esfriar! Não dá pra segurá-los pra sempre! Júbia batido! Eeeeh! Saiam! Volta pro seu caçulo! Mata os pensadores aí! Toma! Cuidado, estão aqui com a gente! Quem tá aqui? Opa, opa, opa! Caraca! Vou ver o quanto você é forte contra isso aqui, safado! Granada de fragmentação! Chupa! Cara, ele escapa bem! Granada de fragmentação! Jogando 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 granada de fragmentação! Já era. Cuidado! Saiam! Te aproximando! Fiquem espertos! Ainda não terminamos! Tão bem então! Ah merda! Parece que resolveram trazer os chandalhões! Temos Carriers por aqui! Beleza! Vai puxar ele! Vai puxar ele! Vai puxar ele! Vai! Cadê ele, porra? Show! Ali! É o sinal dele! Vamos para o ponto de encontro! Vai! Vai saber! Parece que está tudo limpo! Não! 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 Você tem que parar de falar isso! Sério! Falar o quê? Tudo limpo! Fala sério! Você está pedindo para dar azar! Né? Nunca teve tudo limpo! Normalmente eu diria que azar não tem nada a ver com probabilidade! Mas nesse caso... Eu concordo! Não fala mais isso! Tá legal! Isso é ridículo! Olhe em volta! Está tudo limpo! Marcos! Qual é, cara? É, vai! Sei não! Eles meio que me convenceram! Vem! Se eu desembordar! Agora vamos para o maldito ponto de encontro! Alguma coisa grande está vindo para cá! Aí, Marcos! Ficou a gente! Bom trabalho! Pô! Caraca! Essa é ajuda? Mano! Quando o Marcos Fênix chama ajuda, ele não está de brincadeira! O que? Puta! Não acredito! O Bird! Cara, que da hora! O Bird, velho! Olha o Cole! Mano, que da hora! Todo mundo velhinho, mano! É, eu lembro que ele era bem melhor! Nossa, velho! Ha! Todo mundo é pequeno perto de você, Tio Cole! Tio Cole? Dá licença, mas eu não te dei... O Bird de caneca, velho! Eu já vi o suficiente dos seus brinquedos para a vida toda! Obrigado! Brinquedos dele? Kate, Del, conheço o Raymond Bird, CEO das indústrias DB, cujos robôs tentaram nos matar nas últimas 20 horas! Ei! Ô, ô, ô! Todo esse negócio de DB assassino? Isso foi a Jean, não eu! Bom, eles carregam as suas iniciais! Me diga se o que eu vou lhe dizer soa familiar! Você some da CGO há o quê? Ou em seis meses? E por algum motivo, ninguém o prende! Ou ainda mais recentemente, lá estava você preso no acampamento 5, quando, magicamente, um carrinho de transporte surge e lhe pede para entrar! Hum, era ele, mano! Tá, tô falando sério, pai! Você mandou esse babaca tomar conta de mim? Acho que a palavra que está procurando é... Obrigado? Cara, que da hora, velho! Mas tinha que aparecer mesmo eles, velho! Mas é isso? Se soubesse como foi nosso dia, nem perguntaria! O JD está no Jack Jr. Um de vocês pode pegar a Second Pet? Olha eles aí, velho! Nossa, que da hora! Eu senti falta deles, assim, de um jeito meio bizarro! Sei o que quer dizer! E aí está a nossa garota! Estou aqui, queridinhos! Prontos pra ir? Me diz que a sua mulher queria fazer isso! Ah, Senna e eu não somos casados, só temos uma amizade colorida! E ela insistiu em ver! Caronada! Consegue me ouvir? É, eu tô ouvindo! Encontra a gente na represa! Ah, te perdoe! Eu te tento acompanhar! Cara, que foda, velho! Que foda isso! Ah, que saudade, que eu tava com isso maluco, mano! Vamos investigar lá na frente pra saber com o que estamos lidando! Então, JD, o único cara de quem você não queria ajudar acabou sendo o único cara que podia ajudar! Ah, Rafa! Essa tem que ser iônica! Ah, quer saber? Essa é iônica mesmo! Ah, sabia? Nossa! Cara, é muita apelação! Tá legal, garotada! Tá cheio de babacas entre vocês e aquela barragem! Oh! Ah, merda! Carrier! Mano, não dá graça! Acho que é seguro dizer que esses grampeadores industriais funcionam! É, dá pra se acostumar com isso aqui! Saiam! Perto do portão! E falando em portões, perde! Estamos bloqueados! Esses robôs têm sistemas de rastreamento remoto! É só indicar o que quiser que a gente explode! Ha! Beleza! Entendido! Fiquem a posto! Caraca! Portão já era! Legal! Haha! Estamos passando! Impressionante, galera! Impressionante! Meu, poderiam colocar esses robôs desde o início, né? Ia ser muito mais fácil! Muito mais fácil! Vocês viram aqui, ó! Se eu mirar, ó! O helicóptero atira! Ah! É certeza que ninguém mais mora aqui, né? E... mas E aí Granada, vem cá, eu vou minar você. Mano, não dá nem graça. O lobo tá vivo? Vou usar mais notícias garotada, as mais notícias são, eu vou te desvarrar atrás de vocês. Ah, novidade, e as boas notícias? Ah, eu estou desvendendo, e isso vai ser muito, muito orgulhoso de você. Ah, tá ok, olha só, eu vou matar mais uns monstros agora. Opa! Fala pro Pert, que eu não vou devolver nenhum. Gostoso, mirando isso aos outros? Opa! Vamos lá! Ei, mais infetios, não adiante! Pode deixar! Acha que sentiram essa? Fala em cima. Impossível no momento, desculpa. Disparando! Ah, eles já eram. Ok, parece que a única saída é derrubar aquela parede. Mísseis lançados! Meu, que delícia, velho! Quando você acha que o jogo já... Opa! Agora vem, mano, que desculpa! Vem, safado! Eu ia falar que quando você acha que o jogo já te surpreendeu de todas as formas, mas ele consegue te surpreender ainda mais. Caramba, velho! Fica, safado, não vai durar nada! Foguete liberado! Disparando! Que desculpa! Não, a … Bolha? 정말 bolha, né, cara? explain aます nav Tortрач정 Para pular na bolha, mas tá pra pular. Não corre! Não corre, não corre! Estão viajando, mas ainda não totamos! Upa, upa, u państwa! Nossa Ei Tudo certo aí embaixo Bom, até agora tudo Tem ideia do que vem pela frente? Tô vendo um monte de inimigos Grandões também Grandes, é Acho que dá pra aguentar os grandões Haha Essa é a história da minha vida Mano Berg, cara Nossa, que da hora, velho Que da hora Muito legal, meu Tipo, o jogo já tava bacana Mas, meu Faltavam esses caras, velho O colo gritando Uhul Meu, é clássico Tinha que ter Gostei, gostei James, a barragem está logo adiante Opa, opa Vamos lá Vamos lá Snatchers também! Seu sapatão. Ok, vamos subir. E vejam bem, eu não disse que estamos seguros. Tenho certeza que o Dell agradece. Estamos travados, vamos precisar de um ataque aéreo. Missions lançados. Algo eliminado. Droga, aquela roda vai ser um problema. Estamos um pouco mais altos do que da última vez que estivemos aqui. Talvez o Debra irá também dela. Missions lançados. Boa! Boa! Ok, a barragem é muito em frente. Vamos tirar a roda! Boa! 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 Chegamos na barragem, agora só precisamos achar um jeito de passar. Mais um! Pode vir, cara! Pode vir! Boa! Tudo bem nessa papā! Foguete liberado! Tem que carregando. O cara morre! Na fuça Corra mano Ae Cara, eu curti essa finalização Beleza Meu, que da hora Essas soluções A caverna, ela está lá É o coração da rede Então vamos lá pegá-la O que quer que esteja vindo pela frente Não vai nos impedir Estão recebendo sinais sísmicos Bem sérios aqui Baterina, olha, tá ali Caraca, tem mais aqui Aqui não dá pra mim Eu não me corre, velho Ai, tem mais, tem mais Agora continua abrindo o caminho em frente Ah, não passa, não passa daqui Caraca Boa, mano, que chuchada Isso é muito Caraca 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 Que bizarro, olha o tamanho disso, eu com esse bumbô de um tamanho já fiz Ah, beleza, tem que escapar, agora eu ganhei Mano, com esse robô na tudo esse tamanho, que brininho Ah mano, tentáculo, 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 o cara falou tentáculo, falou Ah, dá pra usar o helicóptero ainda Temos que destruir os tentáculos Aí vão eles Mas você não está fazendo nada Opa, opa Tentáculo, já é Agora é a nossa chance, corta essa merda fora Agora é a nossa chance, corta essa merda fora Agora é a nossa chance, corta essa merda fora Agora é a nossa chance Mísseis lançados Nada Lançando Caraca Tem que ser mais barco Tá Berta, a gente consegue Aí vão eles Vem se lançados Vai meu, fica pra cima hein Vamos lá de novo Foguenses lançados Aê Vamos lá de novo Mais um derrubado Tem que atirar pelo escopo no buraco velho Calorosa Vem se atirar pelo escopo no buraco velho Vamos lá de novo Aieee! Saquei! Pichas lançados! Vamos, rapazinho! Pichas lançados! JT, os tentacos, acaba com o Edge! Disparando! Aieee! Dá uma patinha aqui, senão não vai! Opa, tem que liberar, esqueci! Colete liberado! Nossa, quase! Tá ligado! Mísseis lançados! Já! Porra, porra! Fazer tempo que eu tava batendo ali, meu! Mira, 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 mira! Mira! Foguetes lançados! Foguetes lançados! Foguetes lançados! Foguetes lançados! Foguetes lançados! Foguetes lançados! Cuidado! Está tirando! Tá bem! Nascendo! Da nossa direção! Fomos atingidos! E... Droga! Estamos caindo! Segurem alguma coisa! Oi! Não! Tá legal! Tá legal! Tá legal! Sai todo mundo! Estamos bem! Mas temos Swarm aqui embaixo pra nos preocupar! Olha a cama com essa porra desse bicho! Ei, Bird! Qual a condição daquele Raven? O domo principal está ok! Mas está calmo! Sai era! Por quê? Porque eu acabei de ter uma ideia! Haha! Calma! Calma! Nossa! Que da hora! Ai, peraí! JD! Vai na perna! Olha lá! Eu defendo! Corta lá! Não faz nada! Olha! Ela pegou perna! Não faz nada! Perna! 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 Muito bem, cara! Muito bem! Muito bem! Perna! Perna! Corre! 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 Cara, incrível, incrível, incrível. Vamos atrás dela. Caraca, velho, ai, nossa, mano, mano, já era essa mulher. Você sabia? Não é? Sim. Não sabia que ela estava assim. Nossa. Se eu for solta, eu vou morrer. Asseguraram-se disso. Kate, me solta. Por favor. Raina, por favor. J.D., não pode pedir a ela. Não. Só me deixe dizer adeus. J.D., não pode pedir a ela. 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 Leva. De novo? Não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ainda não acabou. Leve-a para algum lugar seguro. Não preciso de proteção. Eu sei. Você precisa de tempo. Acredite. Eu sei como é. Ela queria que você ficasse com isso. Era... Era da minha avó. Eu nunca a conheci. É lindo. Acabou. Eita bigorna. Caras. Que final velho. Tipo. Do nada. Do nada. Do nada. Do nada. Eu confesso para o meu. Deus fez as coisas certas velho. Ainda bem. Ainda bem. Que eu só pude jogar. Esse game. Agora. Velho. Que está para sair. O 5. A continuação dele amanhã. Imagina se lá em 2016. Eu tivesse jogado o game. E ele terminasse assim. Eu ia entrar em colapso. Cara. Em colapso. Ainda bem. Que está tudo fresquinho na memória. E amanhã. Dia 5. De setembro. Está liberado. Para a gente poder jogar. Gear 5. E é claro. Que eu vou trazer aqui para vocês também. Espero que vocês compareçam. Assim como vieram aqui. Continuem acompanhando a franquia comigo. Pessoal. Quero agradecer de coração. Cada um de vocês. Que estiveram aqui. Durante essa saga. Eu queria muito fazer. Como eu falei. Eu não tinha como. Agora que eu consegui. O console. Eu pude trazer. Pude jogar. E eu estou muito feliz. Por compartilhar com vocês. Por vocês estarem aqui comigo. Participando dessa experiência. Inédita para mim. Então pessoal. Muito obrigado. Quem não deixou o like. Ainda não se esqueça de deixar. Quem não é inscrito. Não se esqueça de se inscrever. E também. Não se esqueça de seguir o Liu. Lá nas redes sociais. Principalmente no Twitter. Onde eu sou mais ativo. Beleza? Galera. Espero vocês. Em Gears 5. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.